A loja tá aberta, tá cheio de novinha bebendo A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá cheio de novinha bebendo O novinha tu fica esperta Se tu não põe a corteca O novinha vai, 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 vai É só o bico, é só o bico 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 É só o bico, é só o bico, é só o bico É só o bico, é só o bico, é só o bico Chama os parceiros, Vinic da Manaus Chama o novinha, chama a banda, MC Store Filipe a polização Ela desce com a tcheca Sobe, sobe no meu palco Tente com a tcheca Tente com a tcheca Tente com a tcheca Seu homem tem agora, vai Vai, 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 vai Tente com a tcheca Que lutaria é essa, Carinha? Tente com a tcheca, só o bico no meu palco Tente com a tcheca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tente com a tcheca Essa viola, essa viola, essa viola, essa viola Não aguenta ver nós trajado que ela já encosta Tudo trajado nem existe história, velho Ela já encosta Não aguenta ver nós trajado que ela já encosta Alça nela, vai Vai, 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 vai Alça, alça, alça Alça nela, alça, maravilha, vamos, vamos Alça, alça O azul que a vale é o outro, pai Alça, alça, alça Alça não faz o maleteiro Alça do pão, do pão, do pão Alça do pão, do pão Isso aí é verdade, é livre Alô, igual, estamos juntos, porra, do pão Só viola, só viola, só viola, só viola Cê, cê, cê Cê, 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 cê da novinha Sensacional Ela trava, cheque, simbado Ela trava, cheque, simbado Ela trava, cheque, simbado Simbado, simbado Se prepara novinha, putaria, hoje é no flash Já falei pra mano, o Lipe convoca as piriguete Só chama a blogueirinha que gosta de arroba Que vim na bunda, na piscina Que eu te soco toda Eu te soco toda Eu te soco toda Eu te soco Pai, 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 pai Eu te soco toda Toda, 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 toda Todona, toda, hein, garota Eu te soco toda Eu te soco toda Vem, neguinho, neguinho Vem, neguinho, neguinho, neguinho ievers giving out Sai, saco, 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 saco Tá igual Que vai no cabelo, estamos de novo Sabia, lasabia, lasabia, lasabia Onde queיים Pra você criar umówio Pra você terçadas Meu parceiro Luizio Paredão Quer sentir prazer batendo, só checar com o cheque E não me regressar Quer sentir prazer Convoca todo mundo, mas alemão não cola Não Convoca todo mundo, mas alemão não cola Convoca todo mundo, mas alemão não cola É assim Alemão não cola Alemão não cola Alemão não cola Esprega pepeca na minha pistola Rossi, Rossi, Rossi Esprega gerente na minha pistola Rossi, Rossi, Rossi Esprega pep графoca E joga a ponta pro pai Vai, vai, vai Não acabou da pute o papai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se livrar do ali, é só isso Vai, vai, vai Leva a sua vida, Luís Mãe Panão Fala, vai, vai Fala, vai Fala, vai, vai Fala, vai, vai, vai Fala, vai, vai Espitão Fala, vai, vai Joguda pro seu papai É um viola, é um viola, é um viola É um viola Fiquei chute, tava o mosquito Mantenha, cozinha ta foda Júnior Song Anderson Song Comor na paredão Bolsinho com a cura Céu de emagre prazer Roça do pau Roça, roça do pau Ela roça do pau Ela roça, roça Pela rosa do pau Ai, ai Ela do rosa Filipe, atualizações Não me leve a mal Como a sequência Sequência legal Sequência de pau Sequência de pau Vai, 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 vem, 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 vem! Me percebe favor, me DF, me SPUCAH Olha, olha a voz Olha, 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 olha a voz Seu parceiro, santo paredão Rafael paredão, tamo junto Pega a fita, vai ver cê história Tas um ligado que você é safada Your polea Tô ligado que você é uneana Eu tô ligado que você é safadão Eu tô ligado que você é espirona Abaixa o shortinho Toma, 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 toma Vem volta, vai levanta toda a vida Toma, 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 toma Olha pra Mano Libre, borde a boquinha Olha pra Mano Panda, borde a boquinha Olha pro Sete Caro, borde a boquinha Olha pra Mano Libre, borde a boquinha Olha pro Negreba, borde a boquinha MC Story Borde a boquinha é no igual, hein? Borde a boquinha, vai Bate na bucetinha, vai Na bucetinha, vai Essa parada de tigreão, é uma loucura Essa parada de tigreão, é uma loucura Fica aí, vem ser que ele vai soltar a carta É uma loucura, é uma loucura É uma loucura, aposta dinheiro, ganha, fica dura Dinheiro, ganha, fica dura Aposta xéria, cagai Certa, pê, 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 p Obrigado.